Boa tarde pessoal, aqui vou mostrar uma caminha feita para o seu pet ou para o seu gato, tanto faz, olha aqui ó, como é que é simples, aqui tá o papito, um pequenezinho com 2 meses e 10 dias, com 1 kg de 103 gramas, então aqui é um pneu de carro, então o pneu usado você vai fazer o que ó, envolver ele com um pano, aqui ó, um pneu de carro, tá aqui envolvido, no meio bota uns paninho ali, uns brinquedinho e o seu pet fica super confortável, super bem, olha aqui ó, olha aí como é que fica super bem, dorme tranquilo, descansa, fica aí, desce, sobe, não tem problema, bota um ursinho ali para ele brincar, tanto aqui ó, forma prática e fácil de fazer uma caminha para o seu pet, só usar o pneu, ao invés de jogar fora e poluir o meio ambiente, então você faz isso aí ó, nem você pode colocar um paninho de qualquer cor aqui, do tamanho que você bem imaginar, usa só criatividade, tá aí ó, com ele um pequenezinho, ele fica tranquilo, tranquilo, olha aí ó, tá super bem ó, animado e alegre, o nome dele é papito, olha aí ó, aqui é um local que é um pouco frio, a temperatura aqui fica em média de 7 a 13 graus pelas manhãs, então o animal fica super conchegante e aquecido, tá aí ó, é um dinheiro que você nem vai gastar, porque é um pneu que é jogar fora, você vai usar para fazer a caminha do seu pet, dá um cruze aí papito, tá aí ó.